Em seu primeiro dia de trabalho, o prefeito do Rio de Janeiro, Nervozinho, também conhecido como Eduardo Paes, disse que não tinha dinheiro para pagar os servidores e colocou a culpa em seu antecessor, Marcelo Crivella. Porém, em matéria publicada no dia 10 de fevereiro pelo jornal O Dia, o prefeito disse que vai antecipar a verba do carnaval de 2022. Ou seja, você que precisa de uma assistência médica, você servidor, professor que precisa voltar a trabalhar, que precisa do seu salário, você não tem direito de cobrar, mas os presidentes das escolas de samba terão o seu dinheiro em dia. Os presidentes das escolas de samba ficaram muito felizes com a notícia, já que nos quatro anos de mandato do prefeito Crivella, ele praticamente cortou em 50% a verba do carnaval, destinando esse valor para outros setores, especialmente o setor da saúde. A coluna do jornal O Dia diz que nos quatro anos do prefeito Crivella, houve um abandono por parte dele com relação às escolas de samba. Porém, o que aconteceu é que existem prioridades, existem outras coisas mais importantes do que sambar nu no meio de uma avenida. Nós, cidadãos cariocas, gostaríamos de saber se Nervosinho, também conhecido como Eduardo Paes, vai marcar reunião com o sindicato dos professores, com os profissionais da saúde, com os guardas municipais, para saber se eles precisam de alguma coisa, se o salário está em dia, se está tudo ok. Mas parece que esse vai ser apenas um sonho na nossa memória.